Da placa pra maconha, é maconha com força, ontem foi o recorde, o maior recorde de maconha em tableto e socado, foi ontem aqui lá em Mangabeira Flavio Fernandes ao vivo comigo, bom dia Flavio, tu tá onde? Fala pra mim Flavio, cadê tu Flavio? Drogas em Bahia, eita Bahia, chegou em Bahia, já teve em Santa Rita, ontem em Mangabeira, agora droga em Bahia, cadê tu? Cadê Flavio hein? Fala aí, pode falar Vai Flavio Nesse caso aí, teve um cara que foi preso e disse que ganhava 50 conto pra vender droga dentro de casa, esperava a mãe sair, quando a mãe saia, aí ele começava a vender droga dentro de casa A mãe saia e ele vendendo droga, vendendo droga, tomo, ganhava 50 reais por dia, tá pra vender droga dentro de casa, esse caso aí me dá aí ó Outro caso também, Flavio Fernandes lá em Bahia, cadê hein Flavio? Eita rapaz, olha lá aí, tá com a muleta hoje, vamos aí, Flavio Fernandes, vai Flavio, agora vai Fala aí, pode falar Cadê Flavio? Flavio? Flavio! 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 O Félix, que não é o gato Félix, mas é o Félix lá da cidade de Bahia, foi preso na manhã desta terça-feira na Rua da Cruz, com ele a polícia encontrou todo esse material que está aqui na mesa, e a gente conversa agora com o sargento de França, que traz informações, porque segundo informações, o Félix foi apreendido quando menor, inclusive foi solto mês passado, fez aniversário, ficou maior de idade, voltou a ser preso, não é isso sargento? Isso, a gente tinha umas informações que ele estava traficando na própria residência, ali próxima feira, na rua Aristeia Francisca, e no dia de hoje em Rondas, a gente observou que ele tinha visualizado a viatura e tentou se evadir, a gente fez a abordagem, e já com ele, a gente encontrou três pensados no bolso da bermuda dele, E ao entrar na residência foi encontrado o restante do material E ele disse o que? Que era para a venda mesmo, para o consumo? Disse, ele disse, ele abriu o jogo, disse que estava vendendo, ganhava 50 reais por dia, uma venda, e era para se manter, porque ele disse que não tinha emprego nenhum, estava vendendo mesmo E deu a informação que ele mora com a mãe, esperava a mãe sair para o trabalho, para fazer da casa uma boca de fumo, uma espécie de boca de fumo É verdade, e a gente manteve contato também com a mãe dele, e ela disse que realmente não sabia desse tráfico, dessas drogas que tinha na residência, ele aproveitava o incêndio dela sair para vender O sargento, quando ele foi apreendido, quando era menor de idade ainda, foi por quê? Por tráfico também? Exato, foi por tráfico Ou seja, já é conhecido no trecho Exato, é, a gente está ainda fazendo um levantamento aí da vida dele, para ver se tem mais alguma coisa A arma não foi encontrada? Não, foi encontrada uma munição, mas informações que a gente tinha, é que ele estava com uma arma Ele, inclusive, ele disse que não ia entregar essa arma, tinha vendido já, e preferiu o tráfico do que o porte-arma Quer dizer que ele prefere responder pelo tráfico, pelo qual já foi apreendido, do que o porte-arma Exato, foi o que ele nos falou Sargento, parabéns pelo trabalho Obrigado Sargento de França, que comanda aí a guarnição responsável por essa ocorrência, lá na cidade de Bahia Está aqui, olha, maconha, as trouxinhas de maconha, balança de precisão, pedras de crack, uma porção aqui, cocaína Tesourinha, para fazer o envase aqui da droga, dinheiro trocado, e uma bala aqui, 38, né Sargento? Exato, 38 Como é que chama aqui? Com a ponta oca, não é isso? É, ponta oca Ok, está aí E aqui está o Félix, que saiu há pouco tempo da prisão, ele que foi apreendido quando menor Foi solto mês passado, ficou de maior, e agora foi preso com droga mais uma vez Félix, quer dizer que é melhor o tráfico do que o porte, é isso? A droga é sua, você confessa É, aqui ele não quer falar, mas já disse a guarnição que a droga era dele mesmo Ganhava 50 reais por dia para vender esse material O caso foi entregue aqui na sexta delegacia distrital da cidade de Santa Rita Que agora cabe a autoridade decidir o destino do Félix Eu fico olhando para o Félix aí, aí eu fico imaginando o amor da mãe A mãe do Félix por ele, tá? A mãezinha, você que é mãe, sabe o amor que você tem pelo seu filho Aí você diz, a mãe sai para trabalhar, o filho fica em casa A mãe diz, ó, fica em casa cuidando da casa A mãe do Félix dobrava a esquina, a mãe do Félix dobrava a esquina para ir para o trabalho, para o batente, para o serviço Aí ele fazia da casa da mãe uma boca de fumo Olha aí, ó Fazia da casa da mãe uma boca de fumo Que você que é jovem não deixe sua mãe passar um desgosto desse Eu acredito que é um desgosto que sangra, que corta o coração da mãe Tá? O peso para a mãe não é saber que o filho foi preso Mas sim que o filho, mais uma vez O filho que ela depositou a confiança, mais uma vez, caiu nessa parada Ele ganhava 50 conto para vender droga dentro de casa Ganhava 50, ele disse, ó, eu ganhava 50 Uma diária de um servente de pedreiro custa 60 E trabalhar de servente de pedreiro, ele não queria Tá? E tá aí vendendo droga dentro de casa Fazia uma, virava uma droga de fumo dentro de casa Tem de cá Que não deixe sua mãe passar por isso Por falar em droga apreendida Preste, me dá no ponto, só no ponto Só no ponto O homem foi preso, aí ele tava re...